Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net E hoje eu vim trazer um videozinho aqui pra vocês pra testar a caixinha do Titanic no CSGO.net A gente fez um vídeo testando aí a Jack and Rose e bora lá, cara, 2.500 coins aqui O que vai valer aqui, se eu não me engano, a uns 200... 250 dólares Aí tem o código USP ainda, que você vai ganhar mais 40%, tá? Então aqui ele já mostra aqui com os 40% ou 2.500, tá? O último vídeo eu tinha feito até a conta errada e ele já mostra que eu não sabia que ele mostrado com o bônus, então tá ótimo Pessoal, vamos aqui então, ó, vamos ver o seguinte Titanic, bora lá, abri 2.500 pontos do Titanic Lembrando que esse vídeo tem código de 3 dólares escondido, beleza? Tem de 3 a 6 códigos aí, dependendo do vídeo E os vídeos são mais curtos agora, pessoal, fazendo aí uma série de vídeos bem curtinha pra vocês Caramba, não deu tão bom não, velho, deu ruim na verdade Deu ruim, vamos 2 Vamos ver aí O que que vem agora Eita, para, 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 para Hum, tá, headline, não vou reclamar, headline é profit 101, não foi profit ainda, tá bom Vamos lá Com um bônus aí, dá um profitzinho Cara, Louis Frost, eu queria muito uma 1.4 dessa Não foi bom, random access Tá, deu ruim, 3, vendi essa, 3 modo rápido 36, 6, 23, deu ruim, cara Tamo com azar nessas caixinhas do Titanic aqui, hein, cara Que isso, Titanic, dá um profit pra gente aí, cara Bora lá, velho Nada Nada de profit na caixinha do Titanic, hein Tá triste Vamos ver aqui Mas eu acho que o site pode estar sem som pra vocês, cara Eu não sei por que que tá sem som o site Vou dar uma verificada Vamos ver aqui 1.4, 1.4, 1.4, AK Mais 4 150, mais 4 89 Cara, tá dando ruim, mano Não chegamos nada de bom, irmão do céu A gente tá com muitas armas nessas caixinhas do Titanic, cara Eu sou sincero, guys Quando as caixinhas da semana tá boa, eu falo Tá boa Quando tá ruim, eu falo tá ruim E essa semana, ó 3.5, primeiro profit Essa semana parece que as caixinhas não tão tão legais Tem outras caixinhas bem melhores no site Se não tá legal, não tem por que abrir elas, tá Simples assim, mano Vamos ver aqui Não Cara, sincero pra vocês As caixinhas do Titanic, ó Não tá muito boa essa semana Eu sou sincero Quando tá boa, eu falo Eu tenho outras caixinhas muito melhores aqui no site Beleza, bem melhores Então, tipo assim, cara Se não tá boa, vai pra outra caixa Tenta a sorte em outra caixa aí E é isso, cara Código USP ativo aí Código de 3 dólares escondido aí Quem pegou, ó Coloca o código de 3 dólares aqui Boa sorte a todos Lembrando, vídeo mais rápido Testando caixa aí pra vocês todo dia agora É nóis Valeu Formulado na descrição Tchau 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 Tchau